Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Recanto do Sabia com a Nena. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que a gente fez alguns dias, pessoal, porque a gente fez por etapa e a gente tava dando uma faxina, uma limpeza no quintal da minha mãe, gente, que tava muito, muito aglomerado, não dava pra andar e meu pai tava querendo dar umas voltinhas, tomar um solzinho, né, que esse friozinho é bom, né, e não tava dando nem pra entrar. E a gente fez uma faxina e eu gostaria de compartilhar com vocês, mostrar o antes e o depois, gente. Foi um resultado muito satisfatório, eu gostei bastante do resultado. Ainda tem alguma coisinha pra fazer ainda, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? E eu já peço pra vocês, deixa aí o seu like, quem não for inscrito ainda, se inscreva, compartilha, vamos junto fazer esse canal crescer e Deus abençoe a todos que vê esse vídeo até o final, é muito, fico muito grata mesmo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Gente, aqui já tá, já tá dando pra andar, mas tava fechado também, igual está aqui. Porém, eu não gravei, agora que eu comecei a gravar. Aqui é o quintal da minha mãe. E olha como está, tudo fechado, muita bagunça, muito mato. E vou mostrar o antes, ó, aqui tem um monte de terra, tem muita plantinha bonita, mas, porém, tá tudo sufocado. A gente vai mostrar o antes e o depois. E ali é meu esposo. Parece um trator pra trabalhar, gente. Pensa num homem que pega o negócio nessa condição. Meu esposo tava trabalhando numa outra obra lá, que ele é pedreiro. Minha mãe contratou várias pessoas pra vir, pra limpar esse quintal. Ninguém veio. Aí, essa semana, meu esposo tava disponível e ele veio. Porque ninguém quer fazer mais esse tipo de trabalho, né, gente? Não é fácil, mas... Nada é fácil, né? E bora lá. Vamos ver como que vai ficar esse quintal. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o fundo. Ó quanta lenha. Ó o pé de mamão. Esse pedaço aqui tudo, ele já limpou, ó. Tava também alto de mato. Aqui é o fundo. E lá é a casa, ó. A casa na frente. Vamos ver como que vai ficar. E o dia de hoje tá bom, que não tá um sol muito quente. Tá fresco. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto